Olá, meninas e meninos. Eu vou dar sequência agora no vídeo onde eu estou fazendo a interpretação de um vestido que ele é todo cheio de pregas. Então, eu fiz a parte do corpo, do corpinho do vestido, que ele é com transpasse e tem umas duas preguinhas. Tanto faz fazer com pregas ou franzido abaixo do busto. Na hora que eu estava fazendo a interpretação lá, eu acabei falando de transferência de pence para o ombro. Não é nada disso, não sei de onde que eu tirei isso. As pences todas foram transferidas abaixo do busto, que é onde eu vou ter ali fazer o franzido ou as preguinhas. Então, só para corrigir. Sempre eu falo algumas coisas erradas. Se vocês não entenderem, eu dou a opção de vocês perguntarem. É que eu fico... Olha lá, ó. Está escutando? Ele brincando e eu fazendo a interpretação. Então, agora eu tenho a minha parte da saia. Eu já tirei os moldes dela, das pregas. Ela não vai ser costurada nessa base. Essa base aqui vai ser o meu forro do vestido. Elas vão serem costuradas uma sobre a outra. Elas têm um fundo e a prega. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui o que eu fiz nesse monte de risco. Então, eu tenho aqui o meu lado direito e o lado esquerdo. Deixa eu virar assim. Não é o lado esquerdo e o lado direito que eu estou vestida. É o lado que eu tenho o molde virado para mim. Então, eu tenho aqui, olha. Do lado esquerdo, eu tenho o E1, o E2, o E3, o E4, o E5 e o E6. Do outro lado, eu tenho até o E6, a letra D, que quer dizer o lado esquerdo e o lado direito. Isso daqui eu vou cortar no tecido e só vou tirar de cima quando eu estiver costurando. Porque senão isso vira uma bagunça. E essas pregas, elas são cortadas no viés. Essa linha que eu marquei aqui, olha, dos dois lados, são as linhas do fio. Que eu vou passar todas elas para as pregas e para o fundo. Então, deixa eu falar o que eu fiz aqui. Nas minhas laterais da saia, eu marquei 10 centímetros começando aqui. Marquei 10 aqui e aqui no centro eu comecei com 3. Para ela fazer, fazer esse diagonalzinha. Depois eu vim com a minha régua e comecei o traçado. Comecei pelo lado esquerdo. Saí daqui dos 10 centímetros, passando pelos 3 aqui e fui até onde deu. Depois eu vim com essa daqui. 10 centímetros também do outro lado. Vou parar meu molde que dá para mostrar sem mover ele. Depois eu vim com 10 centímetros e vim aqui no meio. Depois eu continuei 10 centímetros nas laterais e 10 centímetros no meio e fui fazendo isso. Traçava uma de cá. E uma de cá. Uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Então eu tenho essa parte aqui, é a minha prega do lado esquerdo. Essa parte aqui, eu devia ter feito em outra cor. Deixa eu ver se eu não saio da câmera. Eu vou virar o molde. Será que fica melhor? Assim, acho que vai ficar melhor para me explicar. Deixa eu falar. Eu tenho aqui, olha. Essa parte daqui de cima não é a minha cintura. É a parte de baixo do busto. A minha cintura é aqui, olha. É a minha cintura. E eu não vou estar fechando as pregas, as pences da cintura, porque ela vai ter a prega em cima. Não tem precisão. Então aqui é o que vai embaixo do meu busto. Daí eu fui nessa sequência. Tirava esse aqui ao lado esquerdo e o lado direito, sempre a menorzinha. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês vão passar para o molde. Colocar um papel aí embaixo e tirar o molde e já colocando o número e a letra. Depois que já tirou tudo, vai pegar outro papel dobrado e vai repetir esse processo, deixando dois centímetros mais comprido aqui, que é esse daqui. Eu já vou mostrar para vocês os moldes. Então, é isso daqui, olha. A minha primeira parte é essa daqui. Olha. Minha primeira parte é essa daqui. Essa linha aqui e essa. Eu tirei. Ela está mais comprida, porque essa daqui vai ser a parte do vestido. A parte de baixo vai ser o forro, que vai ficar com três centímetros menor. Depois eu tirei as pregas. Fui tirando, colocando os números e a letra. Então, que deu isso tudo aqui. Então, vai ser costurada dessa forma, olha. Eu tenho aqui as minhas pregas, que já estão todas, eu já grampeei. Aqui está para o lado de cima, mas na hora da costura vai ficar do lado de baixo. Então, vai ser assim. Costurada. Costurada. Dessa forma. Vou costurar uma do lado direito e a outra. Deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver qual que é a número 1. Mais para você. Aqui a número 1. Então, vai ser essa sequência, olha. Costurada. Uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. A que tiver do lado esquerdo, do lado esquerdo o meu, que eu estou trabalhando. Sempre vai ficar por cima. Depois eu venho essa embaixo. A prega vai estar sempre tampando a minha costura. Por isso que eu vou deixar 2 centímetros maior. E vou dar a sequência dessa forma. Direito por baixo e esquerda por cima. Eu vou fazer começando com a prega nesse daqui. Aqui eu tirei, mas não precisa, olha. Deixa eu até arrancar. Eu acabei fazendo confusão. Então, desse lado é só a prega. Depois, a que vem para cima. Daí eu vou estar costurando o forro virado do lado avesso aqui por cima. Para depois eu estar virando ele e colocando a próxima prega. Vai ser dessa forma, olha. Depois, costurado o forro. Aqui, olha. Eu vou costurar o forro aqui, nessa parte. E vou levar ele para cima. Daí, em cima dele aqui, eu vou estar costurando a minha próxima prega. Dessa forma, é bem difícil de estar ensinando. Porque é mais fácil a gente ensinar costurando. Então, é o que eu vou fazer no próximo vídeo. A semana que vem eu já vou estar fazendo a costura. E vocês vão entender melhor. Mas, é assim que funciona. Então, costurando, começando do lado direito. Eu já estou falando que vai que alguém já queira fazer. Começando do lado direito, eu começo com a prega. Daí, eu venho e costuro o forro que vai ficar aqui e a prega em cima. E sempre eu vou estar nessa continuação. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. A prega e o fundo para depois virar e vir a próxima prega em cima. Se vocês quiserem, lá no meu Facebook tem a foto desse vestido. Se vocês quiserem imprimir para estudar ele, tem lá na minha página do Facebook. Mas, é assim, parece complicado, mas até a hora da costura. Quando eu começar a costurar, então, é assim. A primeira prega, essa aqui já vai estar valendo o fundo. Então, eu acabei fazendo aqui, sem necessidade, o fundo. Então, é isso. Eu espero que vocês, a cabeça não fique confusa. Tem o vídeo anterior aí, tem a foto do vestido. Mas, então, é isso. Se vocês gostarem desse vídeo, deixam um joinha aí embaixo. Se tiver dúvida, pode perguntar. Assim que eu tenho o tempinho e vejo as perguntas, eu respondo. E o próximo vídeo será o da costura. Aí, vocês vão entender direito. Muito obrigada, beijos e até mais.